Categoria 43, novos comitês individual femininos sub-14. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Sérgio Marquinhos e Tio, compareceram com top 3, Nicole Alves. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.